Jerusalém Jerusalém Ongin sese Gi sese Gi sese Gi wuchande Daan Ongung saba Ongung saba Amém. 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 Esse laço do avião e a vida Esse laço de vida Pelo quadrado Esse laço do avião e a vida Toda a vida E se sessão Descima Sútil E no Toda a vida E se sessão Descima Sútil E na Toda a vida E se sessão E se sessão Sítir o Tumor 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 E se sessão Tumor 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 Amém. 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 Amém.